A Vida Passa a Telefono Uma Coisa Me Lembrou Você E Veio A Noite Namorado Se Encontrando E Eu Estava Só Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor A Vida Ontem Pela Praia Alguma Coisa Me Lembrou Você E Veio A Noite Namorado Se Encontrando E Eu Estava Só Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor Vamos Ser Outra Vez Nós Dois Vai Chover Vigos De Amor A Vida Passa a Telefono E Você Já Não Me Atende Mais Será Que Já Não Temos Tempo Nem Coragem De Dialogar Ainda Ontem Pela Praia Alguma Coisa Me Lembrou Você Vigos De Amor 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 Vamos ser, outra vez nós dois, baixo bem, filhos de amor. A ira ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E deu a noite namorado se encontrando e eu estava só. Vamos ser, outra vez nós dois, vai chover, vindo de amor. Vamos ser, outra vez nós dois, vai chover, vindo de amor. Vamos ser, outra vez nós dois, vai chover, vindo de amor. Vamos ser, outra vez nós dois, vai chover.